Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Então me desculpa, mas eu falhei. E pra cada morte, eu me lembrarei. Com a morte da Shelly, alguém me se quebrou. Mas me diga quem foi, me fala por favor. Eu vou atrás e vou matá-la, isso não é óbvio. Como eu vou pensar direito tendo tanto ódio? Mas meu irmão me explicou. Que ela lutou sabendo que poderia morrer. E que ninguém se salvou. Eu preciso ficar mais forte para os proteger. Na minha missão, a fraqueza aparece. O Anik lutou pra poder me salvar. Ele envenenado, precisa morrer. Teve que me bater para eu poder focar. Ele me disse que eu herdaria sua própria arma pelo mesmo intuito. Eu gritei com meu coração e com o senhor. Eu queria que você visse eu conseguir vencer. Até mesmo no fim você teve que me bater. O Anik eu consegui, venci com meu poder. Eu vou treinar até o ponto de te superar. E quem diria, pareci que começou a chover. Você se importa se agora eu começo a chorar? Eu vi tantas mortes. Eu nunca vou esquecer. Eu vi que não sou forte. Vamos ver luz pra crescer. Pra cada morte, uma dor que não vai se curar. Pra cada dor se forma um trauma, tem que ser mais forte. Mas não sou forte, minha fraqueza me leva a falhar. E o resultado é a morte. Eu sempre achei que com o tempo eu ia me acostumar. Mas é por ilusão, isso não acontece. A verdade é que esse ciclo já não vai mais parar. E é por isso que tantos nessa luta perecem. Já se me disse para agirmos como um time, que isso é fundamental para poder sobreviver. Ela foi morta de uma forma tão horrível, que eu me culpo até hoje por nada poder fazer. O Lubok me disse que queria viver no fim. Então me diz porque no fim você morreu sorrindo. Queria que pelo menos um de nós fosse feliz. Mas cada amigo do meu lado continua partindo. Mãe, você me falou Então não esqueça daquilo que você disse pra mim Que é dar do lado vencedor Então não morre aqui, então não morre assim E na luta final para salvar inocentes Lutei até minhas forças se esgotar Uma tragédia massa, vai morrer tanta gente Estou na frente de todos só para o salvar Com meu corpo esmagado, sangue pra todo lado Eu fui capaz de impedir uma enorme tragédia A cama me me desculpa, mas eu não consegui Eu acho que eu não vou cumprir nossa velha promessa Eu vi tantas mortes E eu nunca vou esquecer Eu vi que não sou forte Ao ver luz padecer Pra cada morte uma dor que não vai se curar Pra cada dor se forma um trauma eu tendo ser mais forte Mas não sou forte, minha fraqueza me leva a falhar E o resultado é a morte Eu vi que não sou forte, minha fraqueza me leva a falhar Eu vi que não sou forte, minha fraqueza me leva a falhar